Continua mantendo então, Celso, é isso? Continua. Quer dizer, manteve no mês passado. Nós temos a mesma performance do mês passado, do mês anterior para o mês passado, mantendo sempre a venda. O que significa nesse mercado, que é um mercado difícil, um mercado competitivo, que vocês estão vendendo bem. Sucesso. O GPV é um sucesso porque está inventando muito, está criando, está trazendo clientes para a loja, está escutando a propósito do cliente. Isso é que é legal. A gente está indo legal. Indo em GPV de volta no Shop Tour, você ouviu o que ele falou? É isso, vem cá, traz a sua proposta, conversa, traz o seminovo como parte de pagamento. A taxa, esse final de semana... Essa taxa ninguém tem no mercado. É mesmo? A partir de R$ 2,25 ao mês, fixa. Fixa. Válido. A partir de R$ 2,25 ao mês, fixa. Válido para toda a linha, Fiat e pronta a entrega. O que você tem, eu queria falar do seu estoque. Nós temos a GPV, tem o maior estoque físico Fiat de São Paulo. O que é físico? É que está no chão. Você vai olhar, vai sentar dentro do carro e vai sair... Vai sair andando. Vai sair andando, exatamente. É isso mesmo? Exatamente. E aí, você está pagando para o seminovo a tabela do jornal do carro? Tabela do jornal do carro para seminovos a partir de R$ 94,00 em bom estado. Certo. Além dessa taxa R$ 2,25 ao mês, que é em NED, é só para esse sábado e domingo. Além da troca com troco e usado aqui, nós aceitamos a troca mesmo alienado. Mesmo alienado? Exatamente. Então, você que está com o carro alienado, vem aqui e conversa. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos dar um exemplo dessa tabela. Por exemplo, isso aqui é um Uno. Você está vendo um Uno aí. Que Uno é esse? Uno é X zero quilômetro. Zero quilômetro. Você vai trazer um carro, por exemplo, você tem um carro aí que vale R$ 8.750 na tabela do jornal do carro. Exatamente. Você vai dar esse carro e vai pagar só R$ 24,00 de quanto? R$ 24,00 de R$ 120,00 ou R$ 36,00 de R$ 92,00 fixo. O que você está esperando? Faz o seguinte, vem para cá de segunda a sexta das 8h às 20h, sábados, domingos e feriados até às 18h. Exatamente. Aqui é a Avenida Indianópolis 2200, é Indianópolis. Indianópolis. E o telefone da Indy? 5589-6339. 5589-6339. Venha fazer a sua proposta. Não perde.